Não tem natal no trap, lim, barra, cash na bed, air bed, quando eu espanco tua cara na mão leve Geral cheirando minhas linhas de neve, do jeito que eu recebo tão ice, bebe Alco, flats, calma, não acabei não let, no beat pa, no cu de boom bap, eu tô tirando, é passa bom, trap Faca por trás dos meus parça, rejeito e miro na cara, catana afiada de corto Block importada de ouro, rima notável regaça, mente lotada da asas, falsos merecem na cara Track boa não repara, e não passa nada, passa Noel de regata, puta calor da desgraça Tempo frio só te caça, traz o trap, mata, mata, e no trap é uma faça Curto dry em um racho, dou um college na taxa Papai Noel já tá velhinho, não entrega seus presentes Toma esse muco que quebra todos seus dentes Na chamada de imbecil tu sempre gritava presente Só não te mato porque hoje tá bem quente No natal queria passar lá na lasque Bem normal com uns pinguim que é mó passe Polabel, whisky, droga e cachaça Esse é o ano novo que nós sonha Parco Ice, bem louco de maconha Pingu do lado, Tom e Jerry Bob Sponge Pingu do lado, Tom e Jerry Bob Sponge Yeah, Uh, Yeah, Uh Pilaurem Nao tem natal no trap limba Gas na bad, Yeah bad Quando espanco tua cara na mão leve Geralt cera nas minhas linhas de neve Do jeito que eu escrevo Tom Ice bebe Auto flex, calma no acabem não let No beat-ball, no cu de boom-bap, eu tô tirando é pra ser bom